Oi, não tem como proibir, ela gosta vera Não tem como proibir, ela gosta vera Ela quer mamar, então deixa ela Quer mamar, deixa ela Passando a língua na ponta do pau mais sec Catriz de novela, ela quer mamar Deixa ela, quer mamar Deixa ela passar na língua na ponta do pau mais sec Vai segurando, ó Eu cheio de sono, ela brotou Por debaixo da coberta Cheio de sono, ela brotou Por debaixo da coberta Ela quer mamar, deixa ela Quer mamar, deixa ela Passando a língua na ponta do pau mais sec Catriz de novela, ela quer mamar Deixa ela, quer mamar Deixa ela passar na língua na ponta do pau mais sec Sabe por quê? 8 horas da manhã, ela quer me beijar Eu até te beijaria, mas nós acabamos o dia Tudo aí, tudo aí com bapho de caniça E tudo aí com bapho de caniça Só me mama, vai querida Só me mama, vai querida Com a língua na ponta do pau, ela faz uma movimentação Fudida Só me mama, vai querida Só me mama, vai querida Com a língua na ponta do pau, ela faz uma movimentação sinistra Oi, ela faz uma movimentação sinistra Ela fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo Fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Bota aqui no papagaio, é transadinha de amigo É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Bota aqui no meu QG, é transadinha de amigo Sai porque é transadinha de amigo Esse é o Gusti DJ, sucesso com a mulherada Aqui em BH, as novinhas joga raba É nesse pique menor Pode guardar esse nome que eles vai vim dominando tudo É a 7 Music, porra É a 7 Music Oh, oh